A Terraformação de Marte será, com toda a certeza, o maior desafio enfrentado pela humanidade nesse milênio, e talvez até dos próximos que estão por vir. Com os seres humanos cada vez mais ávidos pela exploração espacial, a modelagem de Marte será a grande marca na qual os humanos poderão deixar para as próximas gerações, e mostrará o poder de inovação e superação de problemas que nós, como civilização, temos. Mas como falei, seria um desafio enorme, e muitos duvidam que vamos chegar a um patamar de colonizar outros planetas. Portanto, neste vídeo, vamos adentrar nos motivos, desafios e consequências que a exploração de Marte pode gerar para a civilização humana. Por que colonizar Marte? Para alguns, é difícil entender o motivo pelo qual existem tantas pessoas interessadas em colonizar um planeta hostil e inabitável como Marte. Nessa parte do vídeo, irei apresentar argumentos a favor e contra para a ida dos humanos à Marte. Alguns argumentos clássicos utilizados contra a colonização seria, como reiterado anteriormente, a hostilidade do planeta. Com uma atmosfera que equivale a 1% da terrestre, com grande quantidade de radiação solar atingindo o local e possível falta de água, pensar em até mandar uma missão para Marte, para essas pessoas, é algo impensável. O segundo argumento seria de utilizar o dinheiro em algo que, para elas, não serviria para nada, algo que não dará certo, e colocam como base para os seus argumentos os recorrentes problemas da Terra, como fome, guerras, poluição e muitos outros problemas, no qual, de acordo para essas pessoas, se esse capital fosse focalizado nesses pontos, poderíamos ter um mundo melhor, mais igualitário e, até talvez, no longo prazo, aumentar a capacidade humana de focar no espaço. O terceiro e mais recente argumento é que, de acordo com a lei do espaço sideral que fora aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e assinada pelos países no ano de 1967, o espaço não poderá ser território de nenhuma nação, tornando-o espaço neutro, assim como a Antártida, e também que todo e qualquer bem do espaço não poderá ser apropriado por nenhuma nação, o que faria muitas nações desistirem de explorar o espaço por acabar não trazendo nenhum benefício a elas. Ou seja, de acordo com essas teses, a dificuldade, os problemas humanos terrestres e o desinteresse por legislações seriam os argumentos que fariam os humanos não irem terraformar Marte. Porém, existem alguns argumentos utilizados para a ida dos humanos ao local. O primeiro argumento é de distribuição da espécie humana para evitar a extinção em massa da nossa espécie. Mesmo que, atualmente, a grande maioria dos países estejam em uma condição estável, e a Terra também, inúmeros problemas podem surgir e acabar extinguindo a humanidade. Um exemplo clássico foi a extinção dos dinossauros, ocorrida 65 milhões de anos atrás. Mesmo que eventos catastróficos como esse sejam extremamente raros na história, e mesmo que tenhamos uma tecnologia capaz de visualizar meteoros que podem colidir com a Terra, a nossa tecnologia ainda não é 100% capaz de visualizar todos esses objetos, e expor limites tecnológicos humanos. Além disso, ainda em questão da extinção, existem vários outros fenômenos que podem ocasionar na extinção da humanidade, como, por exemplo, erupções volcânicas, pandemias, guerras, onde todos esses estão detalhados no vídeo do Laminor, que estará na descrição do vídeo. Com a criação de uma colônia humana em outros planetas, mesmo que em condições desfavoráveis e sobrevivermos nelas, aprendendo com as técnicas utilizadas naqueles locais, poderemos aumentar ainda mais as chances dos seres humanos não serem apagados da existência por algum trágico fenômeno. Outros dizem ser positivos pela quantidade de novas ideias que a ida à Marte pode nos levar. Muitas invenções e descobertas humanas foram criadas em momentos de dificuldade e conflitos. O computador, o descobrimento da vitamina D, os foguetes e muitas outras invenções que utilizamos na atualidade em suas formas desenvolvidas foram inventadas durante os períodos de guerra. Já na ida à lua, foram inventadas, com as necessidades que tínhamos, o aspirador de pó, roupas térmicas, câmeras avançadas, absorvedores de impacto sísmico, roupas resistentes ao fogo, comidas a vácuo e muitas outras tecnologias que ajudam até hoje no dia a dia humano. A ida à Marte poderia trazer uma gama de oportunidades para que o humano possa continuar inventando novas tecnologias capazes de fazê-lo sobreviver em ambientes inóspitos e, consequentemente, evoluindo cada vez mais a espécie em sua jornada cósmica. Mesmo com argumentos a favor ou contra e a opinião pública, as forças humanas tendem a seguir o caminho da exploração espacial cada vez mais, ainda mais agora que empresas privadas estão aperfeiçoando as suas tecnologias e mais países estão entrando na corrida espacial. Com a competição cada vez maior pelo espaço e, inclusive, com pedidos de ajustes na lei do espaço sideral para que aumente a competitividade, o espaço tende a ser o grande território de transformação e exploração humana. É claro, Marte será um grande campo para testes científicos dos humanos. As dificuldades de se colonizar um planeta são enormes e, como me referi anteriormente, podem ser um dos maiores desafios que a humanidade irá passar pelos próximos milênios. Para isso, os cientistas estão ativamente estudando o passado de Marte, pois antigamente, como sugerem diversos estudos, em seu passado tinha boas condições de suportar a vida e, inclusive, água na sua superfície, mas perdeu-se com o tempo. Ainda há muitas problemáticas que o ser humano deverá lidar para sobreviver em um ambiente inóspito como Marte. E aqui irei citar todas as grandes dificuldades que o humano deve enfrentar para conseguir, efetivamente, terraformar Marte. Marte, há milhões de anos atrás, possuía as condições necessárias para se ter água em sua superfície por conta de sua atmosfera que protegeu seu planeta. Porém, com o tempo, ela foi perdida. Assim como relata a NASA, existem muitas maneiras pelas quais um planeta pode perder parte de sua atmosfera. Por exemplo, as reações químicas podem bloquear o gás nas rochas superficiais, ou uma atmosfera pode se perder pela radiação e vento estelar da estrela-mãe de um planeta. De acordo com um estudo feito pela MAVEN, que é a missão da NASA focalizada em estudar a atmosfera marciana, o resultado revela que o vento solar e a radiação foram responsáveis pela maior parte da perda atmosférica em Marte. E o esgotamento foi suficiente para transformar o clima marciano de um ambiente habitável para inóspito como conhecemos hoje. O vento solar é uma fina corrente de gás condutor de eletricidade que sai constantemente da superfície da estrela e que, no passado do nosso Sol, era bem mais intenso que na atualidade. Atualmente, o que restou é o que equivaleria a apenas 1% da atmosfera terrestre, algo que torna aquele mundo incapaz de suportar vida e água em sua superfície. Mas fica a dúvida. Por que Marte perdeu a sua atmosfera e a Terra não? Para isso, teremos que entrar no segundo grande desafio para ter a formação de Marte. O campo magnético, também chamado de magnetosfera, é uma área ao redor de um planeta que sofre influência do campo de energia criado pelo magnetismo de seu núcleo. Mas como esse campo magnético é formado? Por exemplo, o núcleo do planeta Terra é formado por duas camadas, uma interna e uma externa. O núcleo interno é formado de ferro e níquel em estado sólido, mas o núcleo externo é formado por esses componentes em estado líquido. Assim como a Terra realiza o movimento de rotação, o núcleo também está em movimento. De acordo com a teoria dínamo, que é a teoria atualmente mais aceita sobre a origem do magnetismo terrestre, conforme o núcleo se movimenta, as partículas de ferro e níquel entram em atrito energizando seus íons e dando origem ao campo magnético da Terra. Marte, há milhões de anos atrás, tinha um campo magnético quando era jovem e seu núcleo de ferro estava derretido e em convecção, que é o que o núcleo da Terra faz até hoje. Mas por Marte ser menor que a Terra, de acordo com o Jakovsky, pesquisador da Mervi, disse que em algum momento, cerca de 4.2 bilhões de anos atrás, aquele núcleo derretido de Marte congelou. Com isso, o planeta perdeu a sua proteção eletromagnética e acabou sofrendo com os adversos efeitos do vento solar. Ao final, Marte teria começado a perder sua atmosfera até a situação atual, sendo agora um planeta morto e sem vida. Portanto, a grande questão que os cientistas precisam resolver sobre esses dois grandes desafios seria saber uma forma de como proteger o planeta contra a radiação solar para que os humanos possam habitar a sua superfície e também como criar um novo campo magnético para reconstituir a atmosfera marciana. Não seria possível sobreviver na superfície sem os dois, pois a radiação solar acabaria trazendo doenças graves para os humanos pela exposição que sofreriam, além de que não seria possível o plantio de nenhuma espécie naquele planeta, que é algo primordial para a sobrevivência humana em qualquer lugar. No máximo, em um ambiente como esses, o único local em que a humanidade poderia sobreviver seriam nos possíveis túneis vulcânicos que discutir da existência dos mesmos em algumas localizações do planeta. Mas o humano é ambicioso e, para isso, ele vai pensar mais e mais até encontrar uma solução que atenda suas expectativas. Algumas ideias já estão sendo discutidas para tentar reverter esse problema, e uma está no centro das atenções atualmente. Em um evento feito em 2017 para discussão de temas sobre exploração espacial feita pelos Estados Unidos, em resposta ao desafio de terraformar Marte, Tim Green, o diretor da Divisão de Ciência Planetária da NASA, e vários outros pesquisadores apresentaram uma ideia ambiciosa. Em essência, eles sugeriram que, posicionando um escudo dipolo magnético no ponto Lagrange L1 de Marte, uma magnetosfera artificial poderia ser formada que abrangeria todo o planeta, protegendo-o, assim, do vento solar e da radiação. De início, muitos cientistas ficaram receosos e acharam essa ideia estranha. Mas para testar a ideia, a equipe de pesquisa, que inclui os cientistas do Ames Research Center, Goddard Space Flight Center, da University of Colorado, Princeton University, e do Hutterford-Epperton Laboratory, conduziu uma série de simulações usando a magnetosfera artificial proposta pelo pesquisador. Eles foram executados no Centro de Modelagem Comunitária Coordenada, especializado em pesquisas de clima espacial, para ver qual seria o efeito líquido. O que eles descobriram foi que um campo dipolar posicionado no ponto de Lagrange L1 de Marte seria realmente capaz de neutralizar o vento solar, de forma que a atmosfera de Marte alcançaria um novo equilíbrio. Como resultado, a atmosfera de Marte engrossaria naturalmente com o tempo, o que levaria a muitas novas possibilidades para exploração e colonização humana. De acordo com Green e seus colegas, isso incluiria um aumento médio de cerca de 4 graus, o que seria suficiente para derreter o gelo do dióxido de carbono na calota polar norte. Isso desencadearia um efeito estufa no planeta, aquecendo ainda mais a atmosfera e fazendo com que o gelo de água nas calotas polares derretesse. Pelos seus cálculos, Green e a equipe de pesquisadores estimaram que isso poderia levar à restauração de um sétimo dos oceanos de Marte, aqueles que o cobriam há bilhões de anos. De acordo com o cientista, uma atmosfera marciana bastante aprimorada, tanto em pressão quanto em temperatura, que seria suficiente para permitir água líquida de superfície significativa, também teria uma série de benefícios para a ciência e a exploração humana na década de 2040 e além. Ainda de acordo com ele, muito parecido com a Terra, uma atmosfera aprimorada permitiria uma massa maior de equipamentos pousados na superfície, além de melhor proteger das partículas cósmicas e estender a extração de oxigênio e fornecer estufas ao ar livre para a produção de plantas e muitos outros benefícios. Essas condições permitiriam, ao final, que os exploradores humanos estudassem o planeta com muitos mais detalhes. Também os ajudaria a determinar a habilidade do planeta, uma vez que muitos dos sinais que apontavam para que ele fosse habitável no passado, ou seja, água em estado líquido, voltariam lentamente para a paisagem. E se isso pudesse ser alcançado nos espaços de algumas décadas, certamente ajudaria a pavimentar o caminho para a real colonização do planeta vermelho. A colonização de um outro planeta seria, com certeza, um marco humano de milênios, possivelmente como um dos fatos mais importantes da história da civilização daqui a dezenas de milhares de anos, e iria revolucionar a humanidade como um todo. Com turismo, comércio, mineração espacial e outras centenas de atividades que poderiam surgir com essa colonização, viveríamos uma nova revolução mundial. O mundo mudaria em todos os seus aspectos e a Terra seria o centro de uma nova civilização espacial colonizadora. Aqui surgiria o Império Humano, na estrelação do Sistema Solar. Com isso, nossa civilização almejará patamares cada vez mais distantes. Essa é a nossa natureza, a natureza humana. Nós queremos cada vez mais sempre. E para isso, vamos continuar pensando e revolucionando nossas ideias, cada vez mais, para fazermos a Terra apenas o início da civilização humana. O mundo mudaria em todos os seus aspectos e revolucionários cada vez mais distantes.